Eu, quando ele for tirado daqui, quando eu for embora, eu não vos deixarei órfão, ou seja, sem pai, então você tem pai, quem é seu pai é Deus, eu vos enviarei um outro consolador, um espírito de vida e de verdade que vem do pai, e ele estará convosco, então o Espírito Santo de Deus, ele está conosco, ele é o consolador, enviado por Deus, às vezes temos aquela sensação que estamos só, mas você não está só, você tem Deus em seu coração, e quem tem Deus no seu coração nunca está só, é claro que somos humanos e precisamos da presença da companhia de alguém, tudo bem, mas a maior companhia que você tem mesmo no coração é Deus, é o Espírito Santo de Deus, eu digo para você, você não está só, você tem um Deus que pode confiar, porque ele quer o melhor para você, o Espírito Santo, ele veio a esta terra, não foi para julgar você, para condenar, ou para falar que você é ruim, ou para falar que você é bom, a Bíblia mesmo diz a função do Espírito Santo, qual é a função do Espírito Santo? Consolar, e o que é consolar? Consolar é fortalecer, consolar é compreender, consolar é levantar, ele não é o acusador, o acusador é o demônio, o Espírito Santo é o consolador, aprendeu esta? Ou seja, o Espírito Santo está para consolar você, vamos beber uma alvinha aqui, bora? Alvinha no copo de Chiquinho, Oxi, hum, delícia, esse universo está rápido, Deus te abençoe e te ilumine, tá? Amém, meus amores, amém, tomar um cafezinho, bora? Então, qual é a função do Espírito Santo? Qual é a função do Espírito? Como é, Chiquinho, Espírito? É o Espírito Santo, ah, o Espírito Santo, ele veio consolar nós, hum, e o que é consolar? É levantar, fortalecer, ajudar, compreender, não é meter o cacete e matar, não, é, Chiquinho, Chiquinho aprendeu, você aprendeu também? Então, o Espírito Santo vem fazer o que aqui na terra? Acusar, derrubar, destruir? Não! O Espírito Santo é o consolador, o que é consolador? É aquele que conforta, aquele que acompanha, aquele que mostra verdades, aquele que diz, bora, eu estou contigo, bora, enxuga as lágrimas, sacode, levanta a poeira e dá a porta por cima, reconhece a queda e não desanima, levanta, dá a volta, a bíblia chega a dizer que o Espírito Santo está dentro de nós, que ninguém diz que Jesus Cristo é o Senhor sem ser pelo Espírito Santo, então ele está dentro de nós. Então, você não está só, tá, bichinho? Você tem o Espírito de Deus, é o consolador. Boa tarde, pastor, eu preciso do consolador. O consolador vai te consolar, vai te levantar, vai te ajudar, porque o diabo, ele só mostra as partes negativas, né? Porque ele é o quê? Ele é aquele que derruba, que mata e destrói. E o Espírito Santo é aquele que levanta, ajuda. O Espírito Santo não vem matar ninguém, o Espírito Santo ele vem consolar, né? Consolar, ok? Então, escuta a voz do Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, minha solução, respostas certas, as minhas orações, Espírito Santo, Espírito Santo, consolador. Espírito Santo, Espírito Santo, manancial de amor. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, com o Teu poder, renova o meu viver. Espírito Santo, Espírito Santo, com o Teu poder, renova o meu viver. Espírito Santo, minha solução, respostas certas, respostas certas, as minhas orações. Espírito Santo, Espírito Santo, consolador. Espírito Santo, manancial de amor. Espírito Santo, Espírito Santo, com o Teu poder, renova o meu viver. Espírito Santo, com o Teu poder, renova o meu viver. Renova, Senhor, o coração de cada pessoa que está em casa. Ajuda as pessoas tão tristes. Levanta o abatido. Diz ao fraco que ele é forte. Diz ao caído que se levante. Diz ao torto que se aprume. Diga àquele que não tem mais esperança que Tu és a nossa esperança e que uma pessoa sem esperança está morta. Cristo é a nossa esperança. Espírito Santo, Tu és a nossa esperança. Tu és o nosso guia, a luz no fim do túnel. Tu és Deus dentro de nós. Renova, Senhor. Renova, Senhor. Renova, Senhor. Renova a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Espírito de Deus. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, com o Teu poder, renova o meu viver. Espírito Santo, Espírito Santo, com o Teu poder. Renova o meu viver. Diga assim comigo. Espírito Santo, minha solução, respostas certas, as minhas orações. Diga pra ele. Espírito Santo, Consolador, Espírito Santo, Manancial de Amor. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, com o Teu poder, renova o meu viver. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, com o Teu poder, renova o meu viver. Com o Teu poder, renova o nosso viver. Precisamos de renovação. A nossa alma precisa de um fôlego, de tanta coisa ruim que existe no mundo, para que a gente venha a ter felicidade e paz. Que o Espírito Santo de Deus renove a tua vida, a tua fé, a tua crença. Faça você ver as coisas boas, porque existem muitas coisas boas nesse mundo. Mas o diabo quer que você veja só os ruins. Ele quer que você veja só a parte negativa. Mas nós iremos ver a parte positiva. Porque grande é Deus. Grande é o Senhor dos Exércitos. Então vamos clamar o Espírito Santo para renovar a nossa vida. Amém, pessoal? Sejam bem-vindos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quero mandar um alô para Isabel Guilherme Silva, de Goiânia e Goiás. Mas ela está nos ouvindo. Olha lá. Ela está ouvindo também para você olhar. Oi, Isabel. Isabel. Posso falar o seu papo? Marcou comigo 10 horas. Oi, Isabel. Eu marquei 10 horas com ela. 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 Eu marquei 10 horas com ela.